Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ser um vídeo rapidinho, eu só vim compartilhar com vocês uma experiência que eu vi os outros fazendo e deu certo e eu fiz também. Olha, aqui são galhos de mandioca, tá? São galhos de mandioca, eles estavam todos assim. Esse aqui até que eu peguei no lote ali, só para poder mostrar como que esses galhos aqui estavam. Esses galhos ali, eles estavam assim. Era mandioca que já tinha sido cortada há muito tempo e tinha sido jogada fora. Aí eu peguei eles e coloquei eles dentro de uma água. Ai, peraí, deixa eu pegar com cuidado. Olha, eu peguei e coloquei eles dentro de uma água com cinza. E olha só, já tem raiz, já tem folha, mas já tem uns 15 dias que eles estão aqui dentro dessa água com cinza. E como estava fazendo muito calor, muito sol, eu tenho acrescentado a água na vasilha, porque a água evapora, eu venho e coloco mais. Olha, estão todos os galhos com raiz e com folhinhas. Agora eu vou plantar eles e é lógico que vai dar mandioca, porque vocês estão vendo, olha aqui, essa raminha aqui, como já está grandona, olha a raiz. Então, bem, aqui está só para mostrar. Esse pauzinho aqui está seco, não deu muito. Eu acho que ele deve ter ficado fora da água, porque ele começou a brotar e aí ele secou. Então, ele ficou fora da água. Aí, olha, dá para vocês verem que as mudinhas estão todas grandes. Deixa eu pegar essa daqui, olha. E olha pela ponta aqui, dá para ver que era um pauzinho que já estava, tinha sido jogado fora, ele já estava secando ali no quintal. E eu coloquei na água e ainda deram brotinhos. Então, olha, estão todos os galhinhos de mandioca com raiz e com folhas grandes. E agora eu vou plantar eles. Eu fiz uma mistura de areia com esterco e coloquei por cima da terra. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é um beco que tem atrás da minha casa. Aqui bate sol e bate sombra. Então, eu fiz esses montes de areia com esterco e aí eu vou plantar os galhinhos de mandioca em cima dessas areias. Eu vou ter que colocar um negócio ali para cercar e um outro do lado de cá, porque as galhinhas vão ter que parar de entrar nesse beco por um tempo, né? Se elas entrarem, vão acabar com a minha. E eu vou fazer um teste também e vou colocar um galho de mandioca dentro desse saco. É um saco de ração. É um saco de ração de gato. Porque aqui em casa a gente compra a ração é assim. Dois sacos desse no mês, porque só tem 20, eu acho que 24 gatos, 25 agora, né? Cada mês vai aumentando um, cada semana aumenta. Eu nunca sei quantos gatos tem. Um entra, o outro vai e é assim. E aí eu vou usar esse saco aqui com areia e esterco para poder fazer. Vou plantar uma mandioca aí. E então é só isso, pessoal. Então é só o que eu queria dizer para vocês. O que eu queria dizer, não, o que eu queria mostrar para vocês. É que dá certo. Vocês peguem um galhinho de mandioca, macaxeira. Coloquem numa água com cinza e deixa lá. Esquece eles lá um tempo. Daí uma semana, duas semanas, eles vão estar assim, ó. Tá? Com raiz e com folhinhas. Isso aí, então. Deus abençoe a todos. Que Deus venha grandemente abençoar da saúde, da paz, da sabedoria e muito, muito, muito amor para o próximo, gente. Vamos praticar a empatia. Vamos aprender a amar ao próximo. Vamos aprender a olhar para cada pessoa que nós vemos na rua como se estivéssemos olhando no espelho e vendo a nós mesmos. Sempre que for fazer alguma coisa para alguém, pense. É assim que eu gostaria que fizesse para mim? Se a resposta for não, não é assim que eu gostaria que fizesse para mim, então não faça. Só faça para as pessoas aquilo que vocês querem que façam para você. Tá bom? Então, beijo, paz, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.